Veja bem, pessoal, quem sou eu para dar uma opinião, né? Quem sou eu? Sou um simples mortal. Mas eu tenho que dar a minha opinião aqui, que eu estou indignado ao assistir esse documentário de João de Deus. O que acontece? Às vezes, não acreditar em nada é melhor do que acreditar em alguma coisa. Mas o pessoal já vai torcer o nariz, né? Pois eu sou ateu, não acredito em nada, né? E as pessoas são muito religiosas nesse Brasilzão e no mundo, né? E o que acontece? Eu fiquei tão revoltado ao assistir esse documentário do João de Deus que estou disponibilizando para vocês. Às vezes aí você não quer assinar a Globo Play, né? Não quer pagar, né? E a Globo daqui a pouco vai querer derrubar esse vídeo, mas fazer o quê, né? Então o que acontece? Disponibilizei essa série de seis episódios. O link, tá vendo? O meu blog vai estar aqui embaixo do vídeo. E ao entrar no blog, vocês poderão assistir essa série online. Ou se quiser baixar e depois colocar no pendrive, né? E assistir numa TV, vocês poderão fazer isso também. É só clicar aqui, tá vendo? E depois baixar os episódios, beleza? E uma coisa que eu tenho que passar para vocês. Pessoas sensíveis, né? Vão chorar. Eu chorei várias vezes, né, pessoal? Me emocionei muito. Fiquei do lado da vítima, não do lado desse canalha chamado João de Deus, né? Nossa, foi muito emocionante. E eu vou pedir para vocês deixar um like nesse vídeo, compartilhar, tá? Eu acho que esse documentário tem que ser público. Infelizmente, a Globo não deixou esse documentário público. Eu estou deixando esse documentário público para vocês. Por amor a essas vítimas, entendeu, pessoal? Vale a pena aí estar deixando um like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.